Olá, eu sou a Amanda Araújo, da Revestimenta, e vocês que nos acompanham vivem recentemente, nós recebemos aqui na loja os palestrantes Renata Blasques e o Felipe Fonseca. Eles vieram representando a Roca, uma temática super legal para apresentar aqui para a gente, que é o design funcional e as lastras. Bom, e se você perdeu conteúdo, visite a página do YouTube, Casa Estilo e Design, na nossa playlist Revestimenta, vão ter esse e todos os outros conteúdos com matérias super legais, contando tudo que a gente tem aqui na loja. Inspirados pelo que nos foi apresentado na palestra, nós vamos falar um pouquinho das cubas assinadas, pelo Rui Otaque, Fernanda Marques e pelo João Amentano. Bom, eu tenho certeza que um dos modelos deles vai caber perfeito na sua casa ou no seu projeto. Então, vamos lá, vamos começar falando pela cuba da Fernanda Marques, que é a coleção Infinity. A arquitetura é o envelope das nossas vidas. Porque, afinal, quando a gente faz arquitetura, você está... Quando a gente está fazendo design, a gente está fazendo para uma pessoa, a gente está fazendo para as pessoas. Acordo de manhã, preciso dizer que a hora que aquele despertador toca não é fácil, não. Eu, por meio, acordaria todo dia bem tarde. Aí, eu procuro treinar antes de tomar café da manhã. É uma refeição que realmente eu me permito fazer algumas extravagâncias. E as extravagâncias vão ficando menores ao longo do dia. Eu procuro repetir para mim mesma, porque não é fácil esse exercício, né? Que vai dar tempo de fazer tudo. Olha, as inspirações, para mim, elas vêm dos lugares mais diversos. Então, eu estou sempre olhando os desfiles, as feiras, as exposições, as galerias. Olá! Ai, me desculpa. Eu estou acabando de me arrumar, mas o carro já está aí. Tem aqui. Vamos lá. Vamos, gente. Abre a porta. Abre a porta. E o Felipe, vai? De novo? Você vai na frente? Tá. Bom, espero que o trânsito nos ajude hoje, né? Eu vou estar na Europa em abril, porque estou visitando Milano para o Salone Del Moble, para o Furniture Fair. Aprender outros idiomas, eu não posso dizer para você que me ajudou na minha profissão. diretamente. Mas conhecimento, com certeza, me ajudou. Porque quando a gente aprende uma língua, você acaba entrando dentro da cultura. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente. Vamos lá na minha sala? Vou te mostrar o projeto da Roca. Sente-se aí, por favor. Eu vou levar aí do seu ladinho, que acho que fica melhor para eu te explicar. Bom, felicíssima de participar desse projeto. A Roca me convidou para desenhar uma cuba. E o que eu pensei? Chegar num desenho que fosse, assim, uma síntese do que eu faço na minha arquitetura, acessível, e que as pessoas tivessem vontade de ter em todos os banheiros da sua casa. Esse aqui é um dos protótipos que nós fizemos na impressora 3D. Ela ainda sofreu algumas modificações. E agora é o Sérgio, da Roca, que está me ligando. Oi, Sérgio. Ah, você já está com a cuba pronta? Que show! Então, passa aqui para eu ver. Estou esperando. Beijo! Então, como eu estava te falando, é sempre um grande desafio, né? Trabalhar a escala que eu venho sempre trabalhando na arquitetura, trazer essa escala para o objeto. Mas esse é o grande prazer da minha profissão, né? Esses desafios muito diferentes. Ai, obrigada, filhota. Vamos lá! Oba! Fernanda, como vai? Bem, Sérgio. E você? Que bom te ver aqui! Surpresa! Delícia! Olha, gente, a sua filha é muito linda. Não está fantástico? Ficou muito bacana. Ficou harmônica, ficou autoral. E acho que, ao mesmo tempo, ficou super elegante. Elegantérrima! Adorei! Muito bem, aceita. Adorei! Textura, né? Acho que eu vou chamar a equipe para ver. Quero que os meninos vejam como é que ficou. A grade ficou linda. Adorei! Essa espessura ficou maravilhosa. A cor mate, que é? Tudo de bom? A gente está super contente com o resultado. A gente achou que você conseguiu transmitir para Cuba a delicadeza do desenho, as formas perfeitas. Bom, eu estou felicíssima! Adorei o resultado! Eu acho que é um design universal, que serve perfeitamente para o mercado nacional. Vamos ver aí! Muito bacana! Pessoal, finalmente! Agora, ó! Chegou nosso bebê! Chega mais perto! A grelha que a gente ficou estudando, as paredes finas, a textura... Não está incrível a textura? Quando a gente pôs o espelho no final, ele falou que podia chamar a infiniti. E ficou, né? Essa coleção foi pensada para o dia a dia dos novos tempos, com equilíbrio entre design minimalista e funcional. A harmonia perfeita entre as linhas retas e curvas e o frescor da combinação inusitada de materiais e acabamentos são chave para a criação de três modelos de Cuba de apoio. É legal saber que são inúmeras possibilidades de customizar os metais. Partimos, então, para a coleção Horizon, que foi criada pelo arquiteto João Armentano. Nunca quis ser outra coisa a não ser arquiteto. Toda vez que eu crio, eu consigo visualizar como vai ser o morar dentro daquele espaço. Para mim, o mais importante é saber que estou realizando o sonho de alguém. E dar sentido às linhas sempre foi algo que gosto de fazer. Sabe, uma das coisas que mais me dá prazer na vida é transportar essa minha paixão da arquitetura para o tridimensional. Colocar o meu traço em um sentimento real e verdadeiro. Acredito que minha identidade está em sempre me superar. Trabalhar com a Roca nesse projeto foi exatamente assim, como uma arte feita a muitas mãos. É perceptível que a Roca procure em cada coleção se conectar com os valores daqui do Brasil, respeitando e valorizando o design brasileiro. Utilizamos o que existe de mais moderno em tecnologia produtiva. Considerando a forma da pedra, a plasticidade da cerâmica e, claro, um traço preciso que unifica tudo isso. Em cada detalhe, você enxerga essa brincadeira de luz e sombra que existe na forma da cuba. Porque criar um produto, para mim, é como escalonar uma grande obra de arquitetura. A coleção Orison foi pensada para ir além do óbvio, trazendo amplitude e novas oportunidades para os projetos de banheiros. Eu posso afirmar, ela carrega a essência do meu trabalho, que é colocar significado em cada linha que eu desenho. João. A inspiração de João Armentano para desenhar essa coleção foi expressar a pureza do universo da arquitetura, trabalhar com a geometria e com o jogo de luz e sombra. A coleção é composta por seis modelos únicos de cubas de sobrepor. Está disponível em branco brilho e mais seis cores no acabamento mate. O modelo Orison Skyline 80 conquistou dois prêmios internacionais, Red Dot Design Award e IF Design Award, ambos na categoria Product Design. Já a cuba de sobrepor Orison Geometric tem um design premiado pelo Red Dot Design Award, na categoria Product Design. Por fim, a cuba do mestre Rui Otaque. Eu abro a janela e fico olhando assim. A nuvem que passa, ela vai passando, vai mudando de forma e vai indo embora. Então, essa variedade que a natureza tem em si, que nos proporciona toda essa riqueza, é uma coisa impressionante. Todos os projetos que eu procuro fazer, seja desenho, por exemplo, da cuba, seja desenho de uma cadeira, seja desenho de uma arquitetura, né? Até o UNIC, o Instituto Tomei Otaque, etc. Eu acho que o desafio bonito que eu considero é fazer o diálogo entre a natureza com as suas curvas, às vezes irreverentes, às vezes mais leves, junto com a geometria. Eu acho que é essa conjugação que é um desafio que eu gosto muito e que sempre procuro desenvolver. Quando a Roca Brasil me convidou, com certeza era para atingir o mercado com desenho, tanto quanto possível, um desenho inédito. A Roca Brasil escolheu o Rui Otaque pelas suas formas extremamente orgânicas, pela precisão do seu desenho e pela importância do Rui Otaque no cenário arquitetônico nacional. Eu gosto muito de participar da execução de qualquer obra, seja ela arquitetônica, seja ela obra enorme, seja ela pequena peça. Porque eu respeito muito os velhos mestres. O Cino não trabalha a porcelana só com o material porcelana, ele trabalha com carinho. Eu parti da ideia de um ovo. O ovo é um elemento da natureza, né? Que tem uma qualidade excepcional. A rigidez, a dureza do ovo é uma coisa impressionante, né? Com aquela finura de casca de ovo. Aí eu pensei, eu vou colocar esse desafio também para a Roca fazer uma coisa fina, que a tecnologia da própria Roca já faz, mas colocada de uma forma muito diferenciada no desenho. Trabalhar com o Rui é muito gratificante. E quando ele apareceu com a ideia de transformar o ovo em uma série, foi uma situação bastante, diria, surpresa. Com todas essas formas que a gente queria, esse movimento de formas, que é uma característica do Rui, colocar isso numa peça cerâmica. Evidentemente que não foi uma coisa simples, mas foi desafiadora. Esse é o trabalho entre a criação de um artista, de um arquiteto, e a parte técnica da Roca Brasil. Então a ideia do Rui foi simplesmente brilhante. Olha como está bonito, está lindo. Uma boa peça, uma boa obra de arquitetura, não é só pelo utilitário. Se juntar o imprevisível, se juntar a emoção. E a gente se sente muito orgulhoso de ter o Rui Otak como o primeiro desenhista brasileiro dentro do portfólio da Roca. E nós entendemos que a união desses dois nomes da nossa marca Roca e de Rui Otak é a manião e um casamento perfeitos, para uma peça perfeita, que vai atender o anseio do consumidor brasileiro. Linhas orgânicas e um design atemporal, ele usou os elementos da natureza, as curvas das ondas, a linha sempre mutável do horizonte e a forma mais natural de design, o ovo. São quatro modelos em cinco cores, no acabamento brilhante e mate. E o que você achou dessas coleções? Qual é a sua preferida? Bom, comentem aqui no YouTube e não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai achar aqui essas curvas e muito mais além, todos os produtos para deixar o seu banheiro incrível, o seu lavabo, conforme nós mostramos aqui nas imagens. E não se esqueça, renome seus sonhos. Realize com revestimenta.